A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Feet. Tchau. Tchau. Número 3, Maya Anderson. Número 3, L.A. Número 3. Onde é o curso de M. Travis Keane. Número 4, L.A. Número 4. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Aplausos Transform Aplausos 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 Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?